O que eu sempre quis Te fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente e doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca Toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Foi pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Meu mel Mel Meu mel Meu mel 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 Você era dali e eu pincel Porque eu sempre quis Eu sempre quis te fazer feliz Como você faz pra mim O seu louco trouxe Levemente doce Com um toque de jasmin Amor verdadeiro Melhor que brigadeiro Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite O nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você era dali e eu pincel Pronta para te levar pro céu Doido pra provar Meu mel Mel Meu mel Meu mel Meu mel Você tá doido ou louco Pra provar meu mel Doido ou louco Pra provar meu mel Doido ou louco Pra provar meu mel Doido ou louco Pra poder provar Meu mel Amém